Oi, meu nome é Isa, tenho 26 anos, faço Engenharia Química na Universidade Federal de Alagoas e vim para a sessão fazer o curso de Design e Think. Durante essas três semanas, eu pude conviver com pessoas de diversos países, línguas diferentes. Tive que me expor a diversas situações, momentos que eu nunca vou esquecer, mas que construíram em mim lembranças que eu sempre vou carregar comigo. E um dos professores que mais focaram foi o Tom White, por ingressar numa área que eu sempre tive muita vontade, mas pelo curso que eu faço, não tenho tanta oportunidade, que é a área de design industrial. Então foi um momento único na minha vida que eu nunca vou esquecer e que eu vou carregar para sempre na minha carreira como pessoa. E quem quiser fazer esse curso, eu recomendo bastante. Você vai crescer tanto pessoalmente como profissionalmente, socialmente, em diversas áreas e só vem.